Fala meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí, tá? Já ativa as notificações clicando no sininho, que vai chegar todo o conteúdo pra você de todos os vídeos que eu colocar aqui no YouTube, ok? E muito obrigada pra você que tá compartilhando, que tá curtindo, comentando Muito obrigada mesmo, de coração E hoje eu vou falar algumas coisas aqui no canal E vem comigo, me acompanha Meu nome é Natasha Evelyn e bem-vindo ao nosso canal Meus amores, hoje eu vou estar falando sobre algumas coisas aqui, tá? Algumas coisas que me incomodam Outras coisas que... Aqui é bem complicado conversar, tá? Mas vou estar falando pra vocês, vou estar abrindo um pouco Sobre muita coisa aqui Bom pessoal, vou começar falando sobre minha terapia hormonal, tá? Já faz 10 meses e meio que eu tô fazendo a minha terapia hormonal, tá? E no começo eu tomava só Diane, o Diane 35 Eu não tomava acetato de ciproterona, tá? Eu tomava apenas o Diane e a vitamina, que era pra reforçar o meu organismo e tal E... gente, eu fiz muito errado Não indo no médico, tá? Tem que ir no endocrinologista Você que é trans Ou quer ser uma trans Tá? Se não é que quer ser, gente A gente já nasce assim, tá? Eu quando era criança Eu não tinha noção o que era Mas eu vivia com um pano de prata na cabeça E jogando e falando que era o meu cabelo E achando que tava lindo, maravilhoso Mas... É bem assim, tá? A gente tem que ir no endocrinologista Porque é muito importante mesmo pra saúde de vocês Eu tomei uma atitude isoladíssima Começando a tomar esse remédio sozinha É muito perigoso, como eu já disse aqui no outro vídeo Mas eu queria falar pra vocês Que eu tô apenas 10 meses e meio tomando O Diane 35, ok? E, gente, assim Até hoje eu sofro muito com o que aconteceu comigo da minha infância Eu não sei se hoje em dia eu sou assim por causa disso Mas é assim, eu sofri violência sexual quando criança, tá? E se você aí pratica esse tipo de coisa com alguma criança Tenta se conscientizar, entendeu? Às vezes ela não queria ser, entendeu? Aliciada por uma pessoa assim Eu, com certeza, eu ia ser de qualquer forma Eu acho homossexual ou travesti, transexual Ou em que enquadre na GLBTQI+, né? Que é o que dizem, que é a sigla Eu acho que a gente tem que ser feliz como a gente é, tá? Eu sofri muito com isso há muitos anos Hoje em dia, assim, eu consigo Falar sem chorar Porque é muito complicado mesmo É bem complicado Porque a gente Não imagina que vai acontecer isso Entendeu? Às vezes, igual eu disse A gente nem queria, assim, que acontecesse Eu acho que não queria que acontecesse Uma criança, como que Sabe? Uma pessoa que já tem uma mentalidade já formada A gente é uma pessoa adulta Entendeu? Faz isso E é muito revoltante, tá? Hoje em dia, essa pessoa Já não se encontra mais viva Tá? Mas Ela fez isso comigo e É um trauma que eu carregar pro resto da minha vida Hoje em dia, igual eu disse Eu consigo lidar melhor Tá? Agora eu vou estar respondendo algumas perguntas Que fizeram pra mim, tá? E a primeira é Qual o seu filme de comédia preferido? De pernas pro ar É brasileiro Eu gosto muito, tá? American Pie Também Acho que é assim que pronuncia Mas Vai ser isso Que eu vou soltar aqui no YouTube Tá? É Ah, gente É só assim pra dar risada mesmo Porque É complicado Qual instrumento musical gostaria de tocar? Pra quem não sabe Tá? Eu toco violão Aliás, toco não Arranho, né? A gente não pode falar que a gente toca Eu arranho violão Guitarra Violino E viola clássica A viola clássica Ela é três dedos maior que o violino Então muda alguns acordes Em alguma coisa ou outra Mas É um pouco diferente Mas é meio parecido Não sei se vocês me entendem Ele é igualzinho o violino, gente Assim Tá? Ele é três dedos maior Que o violino apenas Eu toco esses instrumentos Qualquer dia Eu vou fazer uma live aqui Quando vocês chegarem a bater Um Cem mil inscritos Por aí Que aí a gente dá pra gente fazer Né? E o mundo já Tá vendo nós Já a gente tá sendo reconhecida A gente vai Faz uma live Fazendo um Um som aqui Acústico Som acústico E Gente A próxima pergunta é Qual foi seu professor favorito E por quê? Eu estudei no SESI Da primeira a sétima série E os primeiros anos Que eu estudei lá Eu tive uma professora Que se chamava Dona Cláudia Ela era muito brava, gente Ela era muito legal Ela era Tipo Mil graus mesmo E se você tá assistindo Ou Dona Cláudia tá assistindo Ó Um beijo pra senhora E se você que tá assistindo aqui Compartilha muito esse vídeo Pra chegar aqui na Dona Cláudia, tá? Pra ela ver que Eu ainda lembro dela Eu lembro de todos os outros professores De todos mesmo, tá? Inclusive teve uma no SESI Também que Eu sinto muita falta dela A Dona Carne Que hoje Infelizmente ela não tá com nós mais Nesse plano Mas Onde a senhora tiver Um enorme beijo No coração da senhora E que A senhora continua iluminando Daí de cima Tudo que tá acontecendo aqui na Terra E é isso E compartilhe muito, gente Pra chegar na minha professora aí A Dona Cláudia A Dona Cláudia Beijão pra senhora, tá? E E olha que a gente se transformou, né? Hoje em dia Outra pergunta aqui Eu achei muito inteligente Assim, tá? O que é preciso pra ser mulher Ou homem? Gente Eu já fui homem Eu ainda sou homem Mas sim Me sinto como uma mulher Penso Tá? Ajo E faço tudo o que uma mulher faz Assim, praticamente tudo Praticamente tudo Né? Mas é assim É Você tem que ser muito homem Pra se assumir assim, tá? Porque você vai sofrer muito bullying Preconceito Não vou dizer No meu caso Porque eu não sofri tanto, tá? Sofri um pouco Mas não foi muito Então Da onde que Hoje em dia Assim, é muito fácil Lidar com as pessoas Porque Elas muitas me confundem Com mulher, tá? Outras já sabem que eu sou trans Muitos amigos que Viraram as costas pra mim Quando eu comecei minha transição Começaram a falar mal E etc Mas isso não vem ao caso Foi uma coisa que me deixou Muito triste mesmo Mas Eu não levo em consideração Tá? E Gente, ser mulher É tudo de bom Tá? É muito gostoso Eu Se eu tivesse oportunidade De voltar no tempo E fazer tudo de novo Começar minha transição Eu voltaria Eu faria de novo Tá? Porque Eu sou assim Era pra mim ser assim Tá? Se vocês pegarem Os vídeos meus De dez meses atrás Vocês vão ver De dez meses e meio atrás Vocês vão ver Que assim Minha voz mudou muito É o meu rosto E muita coisa Mudou muito Gente Assim Eu acho que Eu melhorei muito Muita coisa Tá? Minha voz Principalmente os pelos No meu corpo Diminuiu muito Porque assim Se vocês veem as minhas fotos Antigas no meu Facebook Antigo Que eu não vou divulgar Aqui nunca no Brasil Que vocês só vão ser Se descobrir Mel Tá? Vocês vão ver O tanto que Era diferente O meu corpo Tanto que eu mudei Até quando eu comecei A me montar Eu era muito diferente A descentração Então hoje em dia Eu tô Assim Oitenta por cento Do que eu gostaria de tá Tá? Esses outros Vinte por cento Ainda tem muito Que melhorar Então Vamos lá né gente Eu vou melhorar Vamos lá pro próximo Pergunta Por que você é grata? Gente Eu sou grata Pela minha vida Tá? Porque eu já pensei Muitas vezes em Suicídio Em coisa ruim É muito complicado Porque Quando você passa Num relacionamento Assim Bem possessivo Você se torna Refém De um sentimento Que você Só tá errada Mas não é Entendeu? Se não é assim Eu já falei E se vocês fizerem Um vídeo falando Sobre relacionamento Abusivo de novo Relacionamento Possessivo Vocês deixem nos comentários Que eu vou tá falando Tá? Porque eu passei Ainda passo E eu sei Como é que é Entendeu? Só que Hoje em dia Eu já Controlo mais Entendeu? Hoje em dia Já é mais controlado Eu saio Se eu tiver que ir no centro Eu vou Porque antes gente Nem no centro Nem na porta Da minha casa Eu podia ficar Porque Querendo ou não Chama atenção A gente Já sendo trans Já chama atenção Então Você tá na rua O povo já acha Que você tá fazendo Perdão Que você tá ali Se prostituindo E você tá apenas Na porta Da tua casa Então Assim É muito complicado Mesmo E hoje em dia Assim Eu não penso Mais negativo Sabe? Eu não penso Que Que eu tenho Que deixar de existir Para as pessoas Serem felizes As pessoas que Se quiser ser felizes Que vai ser Entendeu? Longe de mim Perto de mim E eu sou grata As pessoas que ficou E até as pessoas Que foram embora Da minha vida Porque as pessoas Que foram embora Da minha vida Me ensinou Que eu não preciso Delas pra nada Entendeu? Muito menos Pra ser feliz E Eu sou grata Por isso Sou grata Pela vida Pela minha família Pelos meus amigos É isso Vamos pra próxima Gente Essa aqui também É muito inteligente Qual a sua filosofia De vida? É tão simples É ser feliz É fazer as pessoas Que tá do meu lado Feliz É querer tá Com quem quer Tá comigo Tá? Porque as pessoas Às vezes Ela quer você Mas não quer Tá com você Tá? Às vezes Ela te quer Mas às vezes Ela Prefere Não ter Entendeu? Que é O que acontece Com a maioria Das pessoas Da população Mundial Tá? Assim Eu quero A pessoa Não quer E a pessoa Que quer Que é outra pessoa Entendeu? É mais ou menos Pique isso Que é a lei da vida Então Minha filosofia de vida É fazer Quem tá do meu lado Feliz E quem Que não quer Tá? Não vai dar Essa é minha filosofia De vida E tudo tem uma Consequência Tudo assim Que você for fazer Pra sua vida Pra vida Do próximo É Tem uma consequência Você tem que pensar Muito antes de falar Principalmente Antes de falar Porque Magoa muito Às vezes Uma palavra Dói mais Que um tapa Sabe? Assim Dói muito Mesmo Então Pensa muito bem Antes de falar Alguma coisa Pra alguém Que você goste Pra você Não magoar ela Tá bom? Porque se você Magoa ela Provavelmente Se você Gostar dela Você Também vai Ficar magoado Né? É bem isso Faz o que te Faça Feliz Essa é minha filosofia Feio de vida Essa outra pergunta Que eu achei Bem engraçada Porém É uma pergunta Que eu gosto O que você faria Em um apocalipse Zumbi? Gente Eu ia fazer Picar a hélice Do Resident Evil Tá? Eu praticamente Essa hélice Pra ser hélice Tá brincando Mas Eu adoro Resident Evil Assim Eu vou falar Até pra vocês Aqui É um filme Que eu amo Assistir Que eu já assisti Todos E muitas vezes E todos E muitas vezes Então eu sei Muito sobre Este filme E se você Gosta de algum filme Tipo de terror Assim Que é um suspense Bem legal Bem da hora Que eu indico Muito mesmo Esse Resident Evil Vai e assista Gente Todos Se você estudar É muito gostoso Mesmo Assistir esse filme Eu adoro Tá? Eu ia ser Picar a hélice Tá? Eu ia Enfrentar Todo zumbi E Ia contra o mal Tá? Umbrella Que me aguarde Porque Gente Eu não acho Muito próximo Esse apocalipse Zumbi Não A gente vê Vários Vários Zumbi Pra rua O que mudou Sua maneira De pensar Para sempre? Essa foi A outra Pergunta E última Para que eu Vou estar Respondendo Aqui O que mudou Sua maneira De pensar Para sempre? Eu já disse A vocês Que eu não Costumo pensar Nas minhas Respostas Nos meus vídeos Assim Particularmente Assim A não ser Um de maquiagem Que eu já Tenho Uma certa Idéia Do que eu Vou fazer No Mas É uma coisa Que eu costumo Pensar Antes de gravar E eu vou Até ler A pergunta De novo O que mudou Sua maneira De pensar Para sempre? Para sempre Não existe Isso que De para sempre As pessoas São momentâneas Uma hora Elas estão aqui Outra hora Não As pessoas Elas gostam De fazer Sofrer De fazer A gente Pensar Mesmo Não querendo Pensar Você vai Pensa Sofre E E o para sempre Não existe A gente A gente É momento A gente É de momento Eu posso Estar aqui Hoje Amanhã Não Entendeu? Não de ir embora Mas sim De não estar Neste plano Com muitas Pessoas Que eu amo E Que eu vou Amar para sempre De amizade Da minha família Eu perdi Tá? E são pessoas Que vão ficar Gravadas Na minha mente Até Na hora Que eu não tiver Mais esse plano Então Para sempre Não existe Tá? Eu Não sei Se eu consigo Acreditar Que Possa Ser que Aconteça Que eu encontre Pessoas Que eu conheça Lá em cima Não sei Não sei Eu Eu acredito Em Deus Tá? Como eu acredito Também no Lúcifer Porque Gente Se existe o bem Existe o mal Então aqui É um equilíbrio Então tem que ter Um equilíbrio E eu acredito No equilíbrio Como eu acredito Muito em Deus Inclusive Eu tenho aqui Essa parte inteira Tatuada Tá? Em coisas religiosas De Deus Tá? Da igreja católica Particularmente Eu já fui Igreja evangélica Já fui Em testemunho De Jeová Já fui Em centro espírita Eu Particularmente Eu morei dentro De um centro espírita Por um tempo Por alguns dias É Por alguns dias Em Belo Horizonte E eu aprendi Muita coisa Tá? Tanto No centro Como na igreja católica Quanto Em qualquer outra igreja Que eu frequentei Aí tudo fala de Deus Então eu acredito em Deus Só que acredito também Que existe um mal Porque eu vi Que pessoas Podem fazer um mal Pra outras Entendeu? Então não acredite Que é melhor É melhor você não acreditar Acredite que não existe Que é bem melhor E é isso Eu quero deixar aqui Um enorme beijo Um abração No coração de todo mundo Mas em especial hoje Pra algo grandona Luciana Tá? Luciana Ribeiro E pra Vitória Filha dela Um beijão Com todo o meu amor Com todo o meu carinho Tá? Pra vocês E dizer que eu gosto Muito mesmo De vocês Tá? Muito obrigada mesmo Por me acompanhar Por estar juntão Comigo Tá? E Tamo junto Tá? E pros demais Fica aqui ó Um enorme abraço Aquele beijão Da boneca Para da boneca Close na boneca Olha Beijão Segura A gente Ó Um beijo No coração de todo mundo E até o próximo vídeo Do canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.